Uma triste notícia, gente, infelizmente acaba de chegar, mas antes dos detalhes eu peço um favor a vocês que são novos, se inscrevam, ative o sininho, deixa seu like e vamos à notícia. Uma das queridas atrizes da televisão brasileira, a veterana e conceituada Lucélia Santos. Uma notícia, gente, que pegou muitas pessoas de surpresa, isto porque, gente, após o seu filho, né, pessoal, apresentar uma doença. Pois bem, gente, ela que é uma das queridas atrizes, Lucélia, aos 65 anos e por muitos anos ocupou aí, né, gente, o posto de uma das atrizes mais queridas, famosas e respeitadas da teledramaturgia mundial. Os seus trabalhos influenciaram gerações e inspiraram autores e críticos. Entre muitos trabalhos, destaque para Escrava e Saura, um dos maiores sucessos mundiais, né, pessoal. Pois bem, gente, a notícia que acaba de chegar envolvendo aí, gente, infelizmente o seu filho. Para quem não sabe, a atriz tem um filho, o ator e diretor e escritor Pedro Neschelin, de 40 anos. O drama diz respeito, gente, ao seu filho e, na entrevista concedida, Lucélia Santos abre o coração. O drama envolve a surdez de Pedro, que, segundo a atriz, é uma grande, é um grande mistério para os dois. Até a adolescência, tudo era normal. O problema surgiu depois da juventude e, até hoje, não consegue descobrir o que, de fato, aconteceu ou quais foram as causas para essa surdez. Na entrevista, gente, ela disse assim, Uma surpresa é que o desenvolvimento foi muito rápido. No início, ele tinha uma pequena perda auditiva e só, e foi ficando acentuada. Foi avançando muito rapidamente, então, a gente não sabe qual é a explicação para isto. É uma coisa muito séria, é um alerta para todas as pessoas. Hoje, Pedro usa um aparelho auditivo nos dois ouvidos. E usa esse grave problema para alerta, informar e ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo problema. O outro alerta é que, em crianças, esse problema é muito difícil de ser detectado. A questão é séria e muito dramática. Fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo, né, gente? Quando envolve essas crianças, né, gente? Que apresentam esses sintomas, né, pessoal, de surdez. O que está acontecendo, né, de que acabou acontecendo, na verdade, com a querida atriz. A atriz, né, gente, vive o drama cercado de mistério com o filho, né, pessoal? A artista contou e que tudo aconteceu rapidamente e não tem explicação. E se já passaram, pessoal, e se vocês já passaram por algo parecido assim, ou estão passando igual da atriz Lucélia Santos, deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. E é isso aí, gente. Assim que surgirem mais informações sobre isso, eu trago para vocês aqui em primeira mão. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.